Olha, terminou no dia 29 de julho, na última quinta-feira, o prazo de inscrição para o FestiCine Amazônia, que é o Festival de Cinema e Vídeo Ambiental, que vai acontecer no mês de novembro aqui na cidade de Porto Velho. Pra gente saber maiores informações, nós convidamos o Jurandir Costa, que está aqui conosco. Nós vamos dar o nosso boa tarde, Jurandir. E já perguntando pra você, né, foram grandes os números de inscritos para o festival? Nós temos muitos trabalhos inscritos, inclusive de outros países. Eu queria, na verdade, Wagner, só te alertar que é, na verdade, até o dia 29 de agosto as inscrições. Ah, então nós estamos encerrados? Nós estamos encerrados. Nós já temos mais ou menos mais de 100 filmes de Portugal, de todo o Brasil, de Rondônia, né, da Amazônia toda. Enfim, o festival é um momento muito interessante, que é uma forma da gente estar se aproximando também. Dos estados da região norte, que a gente possa estar falando pra esse imenso Brasil através do cinema. Bom, e quais são as categorias que podem concorrer no Festival de Cinema Amazônia? Isso. É um festival ambiental, mas bem aberto pra outras produções urbanas, inclusive. Nós temos categoria aberta de animação, de ficção, de documentário, de filme experimental. E uma categoria que foi criada especialmente pra atender as produções de TV, né? Então a gente sabe que as televisões brasileiras hoje, especialmente as do norte aqui, como é o próprio caso do AmazonSat, tem uma produção muito intensa e muito interessante falando da questão ambiental. Então tem uma categoria especialmente criada para atender a demanda de vídeo reportagem ambiental. Então, os seus colegas também podem concorrer com as suas reportagens. Olha aí, tem tempo, né? 29 de agosto. E olha só, o Cine Amazônia, o Festival de Cinema e Vídeo aqui de Porto Velho, ele oferece a oportunidade das pessoas que moram em localidades distantes, né? Isso, em outros países, a terem acesso às produções. Explica pra gente se vai ter essa mesma oportunidade este ano e como vão ser desenvolvidas. É, nós conseguimos um apoio e, graças a Deus, realizamos esse sonho de percorrer um pouco da América, né? Fomos à Colômbia, fomos ao Peru, fomos à Bolívia e, claro, fomos a toda Rondônia, a todos os distritos de Porto Velho, de demarcação à extrema, entendeu? Visitamos as capitais da região norte, Rio Branco, Manaus, Belém. E foi um momento muito interessante que a gente precisa cada vez mais se aproximar. Nós temos muita coisa em comum e nada como usar a cultura, usar o trabalho desses meninos de Nazaré que a gente acabou de ver, pra projetar uma imagem positiva de Rondônia. Esse outro rapaz do judô também, esse esportista, entendeu? Então, Wagner, eu queria que é mais do que necessário que os governantes tenham essa sensibilidade, que coloquem as secretarias de cultura e de esporte pra projetar a nossa gente de forma bacana. É uma forma também de mostrar o que de bom a nossa região, o nosso estado de Rondônia tem, valorizando nossa natureza, nossa cultura, nossos povos da floresta. É verdade. E nesse procedimento que a gente adotou em 2008, a itinerância, eu quero te falar que a gente ainda vai mais longe nisso. Nós temos uma programação em Portugal, em Coimbra, um convite da Universidade Federal de Coimbra, e nós estaremos realizando o Feste Cine Amazônia Itinerante por três dias em Portugal. Então, é um momento muito interessante. Creio que o Feste Cine Amazônia é um projeto cultural que certamente tem projetado Rondônia de uma forma muito positiva. Isso pra gente é uma responsabilidade muito grande, Wagner, porque são produções ao longo desses cinco anos de existência do Cine Amazônia, já são mais de 700 filmes que vieram pro festival. E certamente virão outros, e que a gente possa estar oferecendo também oficinas durante o festival, entendeu? Possa estar levando o cinema pros bairros, pros circos, enfim. Bom, e olha, uma boa notícia é que o vídeo rondoniense de Carlos Levi foi premiado em Mostra Nacional de Vídeo Ambiental, lá de Vilha Velha, localizado no estado do Espírito Santo. Mais uma forma de mostrar o nosso trabalho e também fez parte do Feste Cine, não foi isso? É verdade. O Levi é um produtor de cinema aqui muito respeitado, aqui em Rondônia, né? E graças a esse trabalho do Levi tem uma longa caminhada que foi feita por outras pessoas, que é o caso do Beto Bertanha, do Lídio Son, entendeu? Que já tem toda uma projeção nacional através do audiovisual. Então é importantíssimo que a gente, na verdade, dê mais valor à nossa cultura usando o cinema, que é essa ferramenta importantíssima de manifestação. Bom, então vamos deixar, né, aberto, avisado, né, informados os nossos amigos aqui do Amazônia agora o prazo de inscrição e de que forma devem ser apresentados os trabalhos para concorrer. Wagner, nós aceitamos projeções de um minuto até 26 minutos de duração, né? A temática é uma temática ambiental, mas podem ser inscritos, como eu falei, até o dia 29 de agosto deste mês. Perdão, de agosto, que começa, na verdade, amanhã, né? Então é um momento único que Rondônia tem, que o Brasil tem, pra gente estar fazendo essa manifestação junto, né? Nós já temos muitos filmes inscritos, mas ainda vale você de todo o país aí mandar sua película, mandar seu filme, seu vídeo, pro nosso feste de cinema Amazônia. E concorrer, é claro, ao prêmio Mapinguari, não é isso? É verdade. O troféu Mapinguari é uma lenda amazônica que a gente adotou como símbolo do nosso festival. É um grande, digamos assim, um monstro do bem da floresta, protegendo a floresta. É um gigante que tem um olho grande na testa e uma grande boca na barriga. Ok, Joronite, obrigada pela sua participação. Obrigado, quero agradecer ao AmazonSat, que é parceiro não dessa hora, mas de todas as horas acompanhando o nosso Cine Amazônia. E fica aí nossa dica, você que tem um documentário, um vídeo, uma reportagem, que queira participar do Fest Cine Amazônia, festival de cinema e vídeo, aqui de Porto Velho, do estado de Rondônia. Nós vamos a um breve intervalo, mas eu convido você a não sair daí não, que logo depois voltamos com muito mais aqui na sua revista Amazônia agora. Voltamos já.